Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a nossa terceira aula do quarto módulo da turma de iniciantes, onde eu apresento aqui para vocês a finalização dessa tela das rosas. E eu espero, claro, que você goste e possa acompanhar comigo todo o processo passo a passo de pintura. Aqui está a tela da forma como nós paramos a nossa aula anterior. E olha só o seguinte, a nossa rosa é branca, a predominância dela é branca, mas ela tem rosa nas bordas dela, muito rosa se concentra nessa parte central, e aqui em volta dela, você pode ver por dentro, melhor dizendo, ela tem uma presença de amarelo, que é o amarelo indiano que eu vou estar acrescentando. E também nessas pétalas aqui, por dentro, ela tem um pouquinho de presença de verde, que é o verde inglês com um pouquinho de amarelo de cadmium, que eu vou estar utilizando também. Então é o seguinte, primeira coisa, pincel número 14, fiz uma semi-diluição, para que eu possa começar alguns pontos aqui, e vamos com calma na nossa rosa. Eu vou acrescentar principalmente nas pétalas em volta dela, que é a tonalidade mais branca, com os verdinhos, vamos se concentrar primeiro nessas pétalas maiores em volta, depois numa segunda seção, nessas pétalas mais centrais, e por último, no miolo. Vamos aos pouquinhos aqui, trabalhando na nossa rosa. Agora nós vamos então com o branco, esse que eu deixei semi-diluído, eu vou aplicar ele nas regiões, olha, se eu pegar aqui muito na borda, ele vai sujar, olha só. Aqui está secando já, deixa eu ver. Não, está bem molhado ainda. Acabou passando por cima aqui, mas está bem molhado, torta só nesse cantinho que deu uma secada. Olha, eu vou acrescentar então esse branco, para começar, embora vocês estão vendo que a cor, imagine uma rosa assim, toda branca, do jeito que eu estou fazendo aqui, ela nem vai aparecer. Então vocês podem ver que tem um pouquinho de branco nas bordinhas, aqui, ali, em cada pétala tem uma predominância maior de branco, mas nos contornos, na parte interna, ela já é outra tonalidade. Então o que eu vou fazer, primeiramente, é acrescentar essas cores aqui, embora, olha só, se eu chegar muito aqui no cantinho, vai misturar, olha só, misturando com o laranja aqui da rosa de trás. Então o que eu tenho que fazer nesses casos é cuidar para não sujar demais aqui para dentro. Fiz assim, não tem problema, ele deu uma leve misturadinha somente nos cantos. Daí eu dou essa passada de cor, eu analiso ali também, aqui, eu posso jogar um pouquinho dessa cor, embora vai ser um tonzinho um pouco mais amarelado aqui por dentro. Eu só vou jogar aqui mesmo, então, onde tem essa maior presença do branco, para que eu já venha agora modificando a cor, colocando cada pétala dentro do seu padrão de cor. Então, olha, o passo branco aqui, não dá nem para ver diferença. Nessa pétala aqui, essa de baixo, que a gente está pegando no vídeo, ela é extremamente escura, extremamente escura, é a parte de sombra dela. Então, olha só aqui. Aqui também ela pega bem no cantinho, olha, mistura o verdinho ali, já vai trazendo junto. Daí depois esses detalhezinhos aí eu vou acrescentando, vou mexendo, né? Assim. Nesse de trás aqui ela está bastante na sombra também, e é bom permanecer ela assim. O que eu vou trabalhar, então, é essas pétalas aqui, olha. Esse conjunto das pétalas externas, que são as que vamos trabalhar primeiro, e depois vamos chegando mais aqui para dentro. Até essa aqui eu já vou cobrir ela bastante, e o bote vai dar sequência numa aula só, eu no meu caso aqui, né? Vamos dar sequência inteira aqui, talvez você leve mais tempo. E eu estou explicando para você isso, até mesmo nesse caso de você levar mais tempo. Então, começa com as partes externas primeiro, e aos pouquinhos vai acrescentando dentro. Por exemplo, se eu estou passando branco nessas pétalas aqui, se você ver que não vai conseguir fazer tudo no mesmo dia, não passe branco nessas pétalas que eu estou passando. Porque se você passar, e não conseguir pintar no mesmo dia, e foi pintar uma semana depois, aquela tinta vai acabar secando ali, e você vai depois sentir a dificuldade de estar mexendo nas cores. Agora é o seguinte, então. Vou pegar aqui, desse branco, quero manter ele ali, mas vou pegar aqui, ó, trazer ele para cá. Agora eu vou analisando as tonalidades que eu tenho que colocar. Eu consigo ver naquelas pétalas ali, um pouquinho do verde inglês, um pouquinho do verde inglês, olha, já deu um tonzinho verdinho. Um pouquinho do preto, que é o tom acinzentado que ela tem. Foi muito preto agora aqui, ó. Muito preto, acinzentei demais a minha cor. Tenho que pegar mais do branco aqui novamente. Essa cor aqui seria mais aqui, ó. Olha, muito cinza, estão vendo? Muito cinza. Então até vou remover o excesso aqui, desse cinza que eu coloquei. Você viu como só um pouquinho de preto, ele acaba... Mínima coisa, se eu olhar aqui, ó, é a mínima coisa de preto que eu peguei. Então vou pegar mais a cor aqui novamente, porque aconteceu isso. Vou pegar mais verde, porque ele acabou roubando todo o verde ali da minha tinta, e peguei só um pouquinho do amarelo que estava ali junto. Esse tom aqui. Esse tomzinho. Deixa eu verificar aqui agora. Tem umas partes que dá pra ver assim, que parece que é mais azuladinho. Mas na verdade é só questão de ser um pouco mais cinza. Olha, essa cor aqui eu vou aplicar em alguns lugares, não é em tudo. Eu vou jogar, por exemplo, aqui nessa região. Aqui por dentro eu ainda vou jogar um pouquinho mais... mais amareladinho, parte interna. Agora eu tenho que ir observando as cores ali para ir acrescentando as cores certas, as cores corretas. Olha, aqui dá pra ver muito que ele tem do verdinho. Já vou colocar mais verdinho daí por cima. Aqui eu coloquei o branco, olha só, ele já vai dando essa esfumaçadinha. Já vou fazendo o formato aqui, ó, da fibra da pétala, como nós temos feito desde o início. Pra fora aqui dá pra ver que ela é bem escurinha. Vou jogar essa cor de base. Daí em cima dessa cor também vou escurecer mais. Deixa eu ver, aqui é mais acinzentado, como eu falei. Essa pétala aqui dá pra mim fazer. Essa parte interna aqui, ela é bem escura. Então eu não passo em tudo. Passo um pouquinho só aqui. Vou dar mais umas acinzentadas nela aqui ainda. Nessas bordas aqui. Não estamos aplicando nada ainda. Não é o momento de nós colocarmos o carminho. A minha pétala, a minha folha de baixo aqui, a folha verde, ainda ela tá molhada. Você precisa cuidar muito nessas cores aqui, pra não ficar ou muito preto, ou ficar muito verde. Ela precisa ter um equilíbrio. Então, muito cuidado na hora de aplicar essas cores aqui, pra você não exagerar em algumas coisas. essas pétalas aqui são as pétalas mais escuras. Então, olha só. Vou colocar bastante dessa cor aqui. E depois vai mais escurinho ainda em cima desse tom. Mas o bom é eu trabalhar em cima desse tom ainda mais escurinho. Minha tela, como eu falei pra vocês, ela tá meia bamba. Mas é devido ao clima mesmo, o clima seco. Então, ó, só colocar minha paleta aqui no meio, pra pressionar a tela, e ela ficar mais firme com isso. Só cuidar pra não pressionar muito, porque senão acaba afrouxando muito o tecido. Olha aqui, ó. Aqui eu já vejo que a tonalidade, ela já começa a mudar, fica um pouco mais amarelada aqui também, e com maior presença dos tons rosa. Essa de baixo aqui, ela tem bastante da cor escura. Eu vou jogar algumas tonalidades dessa aqui, e vou ter que escurecer mais em cima desse mesmo tom aqui, ó. Então eu vou jogar aqui onde eu vejo, que tem bastante dessa presença, dessa cor aqui, que é similar, embora não é exatamente a mesma, tem que escurecer mais ainda. Vou jogar aqui, um pouco mais com um tom mais branco aqui nessa ponta dela, onde vai ficar mais rosada. E agora em cima do que eu coloquei aqui, nessas pétalas, deixa eu verificar aqui, essa aqui é o que nós vamos trabalhar, essa aqui é um tom que não tem muito do verde, é uma cor já um pouco diferenciada, essa aqui a gente vai fazer depois. Agora o seguinte, vou pegar aqui só um pouquinho de novo do preto, para fazer o tom mais acinzentado. Deixa eu verificar aqui, ó. Olha só, um tom então mais acinzentado, olha a diferença de cor, com o verdinho que nós estávamos trabalhando, e essas cores, elas não podem ficar separadas, elas vão ter que criar uma harmonia entre elas, e representar bem aquilo que a gente está tentando representar na rosa. Elas não podem ficar assim, uma rosa mesclada com diversas cores. Não, a gente vai ter que ir criando uma harmonia. Por exemplo, aqui, ó, o cinzinho veio até aqui, ele tem esse ponto aqui, até eu escurecer mais ele, que eu vejo que é mais escurinho, que vai imitando muito daquela rosa, aquela em botão aberto, que nós fizemos lá em cima. E o que eu vou acrescentando agora, é aqui nesse meio, que é uma parte que dá para ver, que é mais escurinho. Tem mais essa sombra nessa parte central. E o que eu vou acrescentando é mais escurinho. para cá. E essas aqui, umas pétalas que aparecem bastante da fibra da rosa, e isso nos remete lá para a nossa rosa do primeiro módulo. A nossa rosa bem rosinha, que eu tenho até hoje ela aqui na minha parede. Isso aqui nos remete a ela, que é toda essa parte da fibra aqui da rosa, da pétala. Então, ele vai ganhando esse tom mais acinzentado. Assim. Vou colocar um pouquinho mais de verdinho junto com esse acinzentado, aqui na minha paleta. Olha só. Olha, como ele fica um acinzentado esverdeado. eu faço até a borda, embora depois eu venha um rosinha aqui ainda. Olha só. Eu faço as pinceladas assim para... Vou aproveitar que estou aqui, vou pegar, olha aqui, um amarelinho com o verdinho, para me jogar aqui dentro, olha. Dá para ver que tem esse tom verdinho amarelado nessa parte interna aqui, olha. Um amareladinho aqui também. Deixa eu pegar um pouco mais do amareladinho. Essas leves diferenciações de cores. Vou jogar o tomzinho mais acinzentado de novo. Agora aqui, olha, na parte de pétalas. Mais perto da borda aqui. Até um tomzinho de terra de siena queimada, dá para ver aqui, olha, na ponta dessa pétala. Amém. Olha só. Deixa eu ir naquela lá de cima, no outro lado. Aquela ali é o seguinte. Olha só. Vou pegando o pretinho aqui então, a gente fez o acinzentado, coloco mais verdinho junto. Olha. Isso aqui é o que precisa aqui. Esse tom escurinho. Esse é um dos pontos que muitos acabam errando na hora de fazer rosa branca. Acha que fazer rosa branca é pegar, por exemplo, um branco, um pouquinho de preto, cinza e um pouquinho de azul para dar uma tonalidade meio azuladinha para ela. Não é assim. E essa questão de olhar ali e enxergar essas cores que eu estou passando aqui, eu levei muito tempo para desenvolver isso. Eu tive muita dificuldade de não saber fazer. de não saber que cor eu olhava ali e como distinguir a cor. Eu tinha muita dificuldade disso. Muita mesmo. Mas fui desenvolvendo com o tempo, com a prática, na mistura de tinta. E é bom que fique bem riscadinho assim, o riscadinho do pincel, porque daí facilita naquelas partes ali. Agora eu vou passar nessas partes de baixo aqui também. Vou baixar um pouquinho a câmera para poder pegar nessa parte de baixo com as sombras aqui. Daí fazer essa pétala, aquela, só um pouquinho do acinzentado e já entra a parte dos rosados. Agora o seguinte então, olha só, vou pegando esse verdinho aqui, verde inglês aqui ainda, com um pouquinho do preto e um pouquinho mais do branco para não ficar tão acinzentado e vou começando a colocar aqui. Eu vejo que é muito da presença desse verdinho agora nessas regiões. Tem um pouco do rosado, claro, nós não entramos ainda com a parte do carmim. Aqui tem a divisão de pétala, tem essa pétala aqui, que na verdade ela é uma continuação dessa outra aqui, só que ela divide bem na parte da emenda aqui, eu vejo que ela acaba dividindo. Ela tem um pouquinho mais também desses escuros aqui nessa região. Lembre-se que essas pinceladas que nós estamos fazendo, as cores, nós estamos simplesmente jogando as cores. Nada ainda aqui é por definitivo. Sempre tenha isso na tua memória. Quando a gente começa a jogar as cores, começa a aplicar os tons, nada é por definitivo. O que a gente está fazendo é simplesmente jogando as cores e em cima delas que a gente vai trabalhando mais intensidade ou menos. Olha só, vou pegar mais aqui amarelo com o... Vou pegar um pouquinho do indiano também. O indiano tinge bastante. Tem que ter cuidado com ele. Essa tonalidade aqui, essa parte interna, ainda que eu tenho que escurecer mais ainda. É uma região bem escurinha aqui. Vou escurecer já agora mesmo, para deixar bem mais acinzentado. Olha só, o preto, um pouquinho do sombra, amarelo, o indiano, o sombra, ele vem para equilibrar entre o preto com o amarelo. Então, um pouquinho dele já ajuda bastante para que não fique um amarelo acinzentado. Olha só como ele fica com uma tonalidade esverdeada. Assim. Depois, eu jogo mais escurinho, uns toquezinhos bem no meio ainda, com o pincel mais fino. só fazer um pouco mais de cor aqui. Jogo mais um pouquinho escurinho aqui, já que saiu na cor, está ótimo assim. Aqui também tem um pouquinho desses tons. Assim. Agora aqui também, olha. Vou chegar bem na borda aqui. Para lá não, porque para lá vai ter o rosa. mas aqui tem esse tom escurinho. Vai trabalhando com calma. Se você errou a cor, faz que nem eu fiz. Vocês viram que eu errei o cinza e lá fui eu fazer a cor de novo. Eu não posso ir com a cor errada ali. Então é só refazer ela. Não dá muito trabalho refazer. Só remove um pouco. Pode ver que eu removi um pouco do preto, coloquei mais branco junto. E assim vai. Olha, eu vou deixando os riscados aqui. Eu preciso ir ficando esses riscados. Aqui é uma tonalidade bem rosa que entra para dentro. Lá continua aquele tom. Aqui também. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais verdinho, um pouquinho mais escurinho aqui. Aqui é mais para o amarelo. Também vou jogar um pouquinho só desse verde aqui. Mínima coisa aqui. Depois vou esfumaçar mais na borda. Só um pouquinho. Aqui também. Pode ver que é uma corzinha só que a gente coloca um toquezinho a mais em cima. e eu vou pegar um toquezinho a mais. E aqui, eu vou tirar um toquezinho a mais em cima. E eu vou fazer um toquezinho a mais em cima. aqui ó, ela é bem escura, eu até vou jogar até na borda e depois jogar os rosas em cima, para o rosa ficar escuro também, essa parte aqui ela é bem escura, para cá ela vai acinzentando mais, mas ela é bem acinzentada ali, vou pegar aqui um pouquinho mais no preto com sombra queimada misturado, para jogar mais aqui ó, onde acinzenta mais, chegar mais perto da borda, pegar um pouco desse aqui também e jogar aqui, assim, vou limpar esse pincel, retirar o excesso, olha o cinza que eu joguei antes que eu errei ele, olha aqui, está aqui ele, então é assim, errou a tinta, não ficou bem o pigmento que nós precisávamos, remove ele, agora eu vou pegando, dar mais uma acinzentada, vou pegar o preto aqui, preto mesmo, para dar o tom cinza, com uma leve pigmentação, deixa eu ver aqui, do laranja, uma leve pigmentação, olha o carminho, como ele deixa muito rosa, vou pegar mais o laranja aqui ó, pegar um pouquinho mais o preto de novo, e um pouquinho mais dessas cores que estão em volta, olha só a corzinha que fica, tem essa leve pigmentação mais avermelhada, e mesmo usando as corzinhas aqui mais verdinha, que nós tínhamos feito antes, deixa eu verificar aqui, onde eu tenho que aplicar esse tom, olha só, o tom acinzentado, rosado, acinzentado, é ainda tudo parte de sombra, não estamos jogando nada do carminho ainda, para fazer o tom que a gente precisa, estou jogando os tons, que a gente precisa do acinzentado, você viu como a gente trabalhou o tom de acinzentado do verde, agora o tom de acinzentado do carminho. Amém. 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 Aqui na borda, depois a gente joga um pouquinho mais de carminho em cima, e fica o tom. Aqui eu dou uma esfumaçada, queria onde tinha um branquinho que tinha colocado antes, continuo com esse, aqui eu tenho o verdinho, cuidado para não retirar demais o verdinho, olha, e continua ali o verdinho, Aqui para dentro vai ficar bem mais vermelho, pegar aqui mais no laranja, pouquinho somente de laranja, pouquinho também do amarelo indiano, para mim dar essa amarelada meio que laranja aqui nessa borda. Aproveito que a cor está amarelada, jogo aqui também mais um pouco, e essa pétala aqui também, que ela teria aqui, não sei porque eu não joguei já uma corzinha nela branquinha aqui nas pontas dela, para já facilitar também aqui nas misturas, já que ela é bem pequena. Vou pegar aqui no branquinho então, e já jogo aqui nas bordas dela, e depois a gente trabalha melhor a luz e sombra dela. Mas é apenas umas coisinhas, deixa eu verificar bem, preciso trabalhar agora essa pétala aqui então, essa aqui eu já joguei um branco nela, mas é para depois, essa aqui também joguei, mas é para depois. Vamos trabalhar só mais essa, e vamos começar a jogar os rosa em volta aqui, então vamos lá, deixa eu ver se está captando a imagem pela câmera, deixa eu só dar uma movimentada aqui na câmera novamente, para que possa captar aqui. Então olha, claro, tinha o amarelo, o que eu faço? Dou uma limpada aqui no pincel, volto aqui para essa região mais branca aqui, vou pegar aqui novamente os tonzinhos para dar uma cinzentada. Porque ele está muito amarelo aqui, eu quero que fique mais para esses vermelhinhos aqui, olha só o tom, já faz bem rapidinho, o tom já sai. É só você, com o tempo, só ir desenvolvendo isso, talvez você fala assim, mas é alto, você faz com muita facilidade, eu não consigo fazer isso. Com o tempo você vai desenvolver isso, você vai olhar ali e já vai saber que cor que tem que fazer. Mas se você não pintar, não cumprir aqui as indicações das aulas, você não vai desenvolver isso, porque isso só se desenvolve na prática. Então vai pintando, pinta, faz tinta, refaz, não deu muito certo, faz de novo, é assim que vai desenvolvendo. Olha só, bem de leve. Jogo a cor, aquelas pinceladinhas que ela vai misturando com o branco, que eu já tinha jogado aqui antes. Olha só, se eu estava antes com o 14, agora estou com o número 12. Se você estava usando um 12, você pode usar o número 10 agora. Então eu vou usar esse aqui, ó, aqui é o número 12, é um pincel novo, né, só demos apertado aqui para ele soltar mais o pelo. Venho aqui, dou uma carregada de tinta nele, vou pegar aqui no carmin, misturado com um pouquinho de laranja junto. Olha só como o carmin, ele tinge bastante. Olha o rosadão que ele fica, o carmin. E é exatamente essa cor que nós precisamos ali, ó. Só que em alguns lugares dá para ver que tem mais laranja junto. Então, isso aqui é legal da tinta. Então, olha só, seguinte, eu tenho que ver onde eu tenho que colocar. Se eu chegar com essa cor aqui, ó, onde não tem tinta nesse cantinho, se eu colocar, vai dar problema. Então, o que eu tenho que fazer, eu já dou uma misturadinha aqui. Não chego lá com ele demais de forte. Então, dou, e olha só, ele tinge bastante. O carmin, assim, ele é uma cor agora que vai destacar bastante. E eu tenho que ter todo um cuidado para não exagerar. Eu acho tão bonito mexer com essa cor e vai colocar por toda em volta da rosa. Daí estraga. Sabe aquele negócio que se diz, ó, pegando um pouquinho mais com laranja agora. Sabe aquela história que diz que o excesso, você pode achar um negócio bem bonito. Mas quando você exagera, estraga. É exatamente isso. Se você exagerar, você estraga. Olha aqui, ó, mais pura a cor, tá vendo? Tô pegando elas mais puras, misturadas. Só o carmin fica muito rosadão. Então, o laranja, ele ajuda a dar uma quebrada. E não fica tão intenso. Agora, vai ficar 100% igual ao que tá na fotografia? Não fica. Ainda mais que o nosso tamanho de flor não é tão grande assim para trabalhar um super hiperrealismo aqui nela. Em cada detalhezinho. Vamos lá. Tudo sempre muito de leve. Olha só, essas riscadinhas aqui, precisa, isso aqui é fundamental. Isso aqui é aquilo que eu falei que nos remete lá para a nossa aula da rosa no primeiro módulo. Ok, agora vamos para as pinceladas mais fininhas, então. Voltando para o pincel número 12. Voltando para esse pincel aqui, vamos pegar aqui novamente mais no carmin. Para essa parte aqui, tem alguns detalhezinhos. Essas leves pinceladinhas assim, mais escurinhas. Aqui eu vou colocar junto um pouco do sombra queimada. Olha só, um pouco do sombra queimada. Ele dá essa profundidade de sombra, olha. Dá uma profundidade ali de acabamento naquele cantinho. Cantinho tão pequeno, mas dá uma profundidade legal. Temos essa parte do verdinho aqui, olha. Eu preciso trabalhar ainda mais alguns detalhes ali. Na verdade, eu preciso ter, não coloquei aqui, mas tenho que pegar amarelo indiano. E o verde inglês. Deixa eu dar uns detalhes, uns pequenos detalhezinhos aqui, olha. Escurinho que dá para ver. É a mínima coisa. Não precisa ficar definido. Olha o que é exatamente, que dobradura que é. Não se importe com isso. O início da pintura me importava muito com isso. Eu queria definir exatamente, porque eu vejo na pétala que ela tem uma dobradura assim, assim, assim. E eu sempre queria colocar isso também na pintura. Até ver que não é assim que as coisas são. Acaba ficando muito artificial quando fica muito definido, muito contornado, muito certinho. E se você tem essas manchinhas aqui na parte interna, não precisa nem perguntar o que é essas manchinhas aí. Enfim, são manchinhas, são a parte escura. Não precisa saber exatamente o que é por definitivo. Vou retirar o excesso aqui, olha só. Estou retirando o excesso. Só para vir jogar um pouquinho aqui, olha. Olha só, ele cria um leve contorninho, dou uma leve esfumaçadinha. Mínima coisa. Olha, peguei um pouquinho de preto. Joguei aqui no restinho de verde inglês que eu tenho. Misturado com um pouquinho do amarelo. Só para mim criar mais algumas pinceladinhas aqui, olha. De mais profundidade. Deixar assim mais escuro. Não tudo, só alguns lugarzinhos. Só para representar mais essa profundidade, olha só. Só assim está bom. Voltamos então agora, olha só. Novamente o pincelzinho número zero, da linha 402. Vamos lá incluir os branquinhos. Branquinho para dar luz. Aqui eu preciso definir bem a parte de contorno. Ainda mais que aqui é uma região mais branca. Então precisa ficar bem definido essa parte aqui. Você pode ver que bem definido não significa grosso de branco. Mas os traços bem definidos. Ó, só as pinceladinhas. Pode ver que eu dou várias pinceladas no mesmo lugar. Para que não fique aquele branco muito riscadão. Ele já vai dando uma leve suavizada. E também dá uma leve alastrada nesse branco. Assim. Mais branco nesse meio aqui. Assim aqui. É bem pouquinho também. Só para dar um leve toquezinho aqui. Sem muito aqui. Senão acaba removendo também a região de sombra. Então é só para dar um toque também. Até vai perdendo a tinta do pincel. E eu continuo dando umas pinceladinhas. Olha só o jeito que eu faço. Pode ver que dá para ver as marcações. Mas ao mesmo tempo ela fica bem suave. E vou pegar o pincel 20 só para dar uma leve esfumaçadinha aqui. Só isso. Só isso. É isso que precisa. Agora vamos para as nossas pétalas mais centrais. Antes da sequência aqui eu abri um pouquinho a câmera para mostrar para vocês como que está ficando o efeito então dessas pétalas aqui nesse distanciamento da câmera. Então está dando um destaque muito legal aqui. Vai ficar um efeito muito legal. Agora eu vou aproximar de novo aqui para que a gente possa trabalhar melhor a parte da segunda etapa nessa parte do meio. Novamente então aqui olha só. Diluído de novo o branco de titânio. Que eu falei que já não tinha mais né. Aqui deixei uma parte dele puro e outra parte diluída. Então vamos lá. Vamos aplicar aqui conforme a gente vai visualizando na foto. Essa presença maior do branco no mesmo procedimento que nós fizemos com a parte mais externa. A gente começou como? Aplicando os brancos. Analisando aqui na parte que entra esses brancos que tem maior presença desses brancos nas pétalas né. Antes de nós começarmos a jogar as partes mais escuras na região de sombra. Então olha só. E depois claro na finalização tem mais branco ainda que a gente inclui aquele processo todo. Um pouquinho também nesse. Acho que eu posso jogar mais aqui ó. Deixar mais aqui. Bem nessa região aqui. De jogar um pouco do marrom por cima. Marrom não. Do carmim por cima. E avermelhar. Mas é bom deixar bem escurinha essa parte aqui. Senão não vai dar a sombra adequada que eu preciso. Agora eu vou dar uma limpada no pincel e vamos trabalhar com a parte rosada agora. Agora eu retirei do pincel as cores que eu estava trabalhando antes do acinzentado. Vamos voltar agora aqui para os tons rosados. Vamos começar aos pouquinhos com ele. Vou pegar a laranja aqui ó. E o carmim. E vou começar aos pouquinhos. Até a gente ir intensificando o tom. Vamos lá. Deixa eu verificar bem aonde que eu tenho que estar aplicando. Colocando aqui. Aqui ele é bem marcadinho por fora. Embora vai ficar mais marcado ainda. E por dentro aqui não é tão marcado. Então vou pegar um pouquinho de branco junto. Só para ele não ficar tão... Tão rosado. Olha só. Vou pegar mais branquinho aqui ó. Mesclar melhor aqui o tom. Para não chegar muito rosado aqui para fora. Volto aqui para... Para os tons mais carminho. Olha carminho como laranja. Mais intenso no contorno. Lembra que depois a gente aplicar esses tons. A gente vai ter que dar aquela esfumaçada geral. Daí entrar com o pincel número 8 ou número 12. Para trabalhar melhor os detalhes. Daí depois disso que a gente volta a pegar o pincelzinho fininho. Número 0. Para trabalhar bem os detalhezinhos. Então é tudo aquele processo que se repete. Isso é uma coisa que eu queria muito frisar para vocês. Que esses processos. Que nós começamos lá na primeira rosa. Indiferente da cor dela. Embora cada uma tenha a sua cor específica. Mas o processo de pincelada. E a forma como vai conduzindo a pincelada. Eles vão se repetindo. De uma flor até a outra. Aqui eu vou jogar um pouco mais de laranja junto. Eu vejo na fotografia que ele é muito mais laranja. Esse tom aqui ó. Aqui eu vou descer mais ainda né. Mas tem que jogar uns tons de amarelo por dentro. Eu já peguei aqui de novo o amarelo indiano. Deixa eu ir verificando aqui. Ali é rosado. Mas não é tão rosado. Então deixa eu reduzir aqui ó. Na hora de dar a pincelada. Ó. Dou a pincelada rosada. Assim. Um pouquinho mais de amarelo junto. Aqui ó. Nessa parte. Olha só. Vou pegar mais rosado aqui. Um pouco mais aqui. Em cima desse amarelo. Para dar mais volume. Agora aqui ó também. Essa parte escurinha por dentro. Esse é um ponto que você pode ver na fotografia. Que parece que meio que se mistura as cores. Vejo que elas se mesclam aqui as pétalas. Então elas ficam como que indefinidas. Algumas coisinhas aqui. Agora tem que retirar esse excesso aqui. E volto para o amarelinho aqui ó. Olha como é rapidinho. Tirei o excesso ali com meus pincel. Peguei o branco. Coloquei de novo aqui no amarelo. Para fazer aqui ó. Um pouquinho mais dessa cor. Olha só como ele vai ganhando profundidade e volume nesses entremeios. Deixa eu observar aqui. Essa pétala aqui vai ter um tom, um toque mais escuro no contorno. Aqui também vai um pouquinho mais escurinho. Mas está quase na hora de nós esfumaçarmos ela. Só vou intensificar mais algumas coisinhas aqui. Pegar um pouquinho de carmin. O carmin com o amarelo indiano e um pouquinho de laranja. Para igualar melhor as cores aqui ó. Vai parecer que elas pertencem mais uma para com a outra. Aqui intensificar um pouco mais. O número 20. Esse aqui. Com papel para a gente dar uma esfumaçadinha aqui. Vamos lá então. Mesma tendência. De pegar agora o pincel aqui número 20. E dar essa leve esfumaçadinha. Dando essas riscadinhas né. Que precisa ficar. Olha só os puxadinhos. Que vai dando os riscadinhos. Cuidado para não eliminar os branquinhos em cima ali com muita puxadinha. Mas ao mesmo tempo. Fazendo o efeito aqui necessário. Assim. Fumaçar aqui o amarelo também. Fica bem leve. Retirar o excesso. Assim. Agora essa aqui. E aí Tchau. 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 algumas leves pinceladas aqui para dar um pouquinho mais um tomzinho escuro assim aqui a mesma coisa leve pinceladinhas Olha só os toques bem de levezinho para dar uma leve esfumaçadinha aqui mas sem ele perder o toque de riscadinho para dar o efeito essas leves pinceladinhas pode ver que eu não estou acrescentando mais branco é só o branco que está no pincel mesmo para ele formar aqui uns um pouquinho mais só de riscadinhos e é só isso que precisa beleza agora nessa aqui ela também tem esse contorno aqui nesta parte pegar aqui um branquinho para fazer bem contornadinho aqui pincel são bom porque eles fazem bem aquilo que eu quero que eles façam a partir do momento que você começa a dominar sobre eles eles vão fazer aquilo que você precisa o pincel não pode dominar você você tem dominar o pincel e quando você não tem controle sobre ele então é porque ele está dominando sobre você ou seja você não tem um controle sobre ele mas a partir do momento que você passa a ter um controle sobre ele você faz aquilo que é necessário você conhece ele você sabe como vai dar o acabamento dele e você consegue o melhor desempenho do pincel aqui eu vou jogar um pouquinho mais de branco dá para ver que tem uma luz bem acentuada nessa parte interna aqui ó fica muito legal essa luz acentuada agora aqui ó também e aí 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 e aqui é bem pouquinho só para dar um toquezinho de luz mínima coisa esse contraste de luz que que é legal que precisa ter para cá óleo só sem acrescentar tinta só para o pincel riscar mesmo para poder fazer os riscadinhos aqui da fibra da flor sem acrescentar tinta agora aqui ó acrescentando mais tinta novamente para trabalhar bem esse contorninho aqui ó deixar os riscadinhos é aquela flor que aquela parte que eu falei que ela fica mais saturada de branco mas é bom nós acrescentarmos assim ó e daí ele fica marcadinho e não fica aquela parte aqui muito brancona sem parece nenhum sentido então olha só a gente acrescenta aqui deixa aquele contorninho ali e faz aqui um toquezinho de volume nessa parte de meio assim agora deixa eu verificar aqui já foi trabalhado essa pétala também essa parte aqui deixa eu ver até onde a câmera está captando ela está captando até nessa região aqui então eu faço esta aqui agora vou intensificar a luz aqui nesse meio bastante cuidado para não retirar aquilo que não pode só manter vou por aqui agora na pincelada é para a luz aqui aqui nós vamoszem Agora aqui, nesse aqui é a mesma coisa, um branquinho aqui, para dar o toquezinho do rosadinho mais claro. Agora é bem pouquinho, e vou puxando assim, ele vai representando o volume, até mesmo no contrário pode ser feito. Agora eu tenho que descer a câmera também, para poder mostrar a parte de baixo, mas antes disso tem a outra pétala aqui do lado direito, essa aqui, para acrescentar mais branco também. Assim, agora aqui, precisa de um toquezinho a mais de branco aqui, para poder representar esse volume, bem nessa região aqui. Daí aqui vai se dissipando, olha, agora vou pegando uns contorninhos aqui, olha só, acrescentei o branco no meio, daí vai só dando essas pinceladinhas, ele vai se dissipando as pontinhas e fica só o que é essencial. Olha só, olha só, é isso aqui. Agora vamos descer a câmera então, para nós iremos para a parte mais de baixo, já dou essa sequência aqui mesmo. Aqui, um pouquinho mais, aqui, para a gente conseguir dar essa sequência. Vou começar, ou melhor, vou só concluir essas duas aqui, para ir nas duas maiores aqui. Então vou acrescentar aqui um pouquinho mais de branquinho, que agora ele inverte, tinha mais luz para cá, agora ele inverte, a luz fica um pouquinho mais para cima aqui. Só esses toquezinhos aqui. Agora aqui também, só um pouquinho, senão ele perde a sombra que nós trabalhamos nela aqui. Minha tela, como eu falei, está bambando bastante, vou ter que apoiar aqui o dedo para dar uma segurada aqui nela. Aqui só um pouquinho. Olha, mínima coisa aqui, só para dar um toquezinho, para representar esses riscadinhos, mas é só uns toquezinhos. Um pouquinho aqui. E agora, mínima coisa com a sujeirinha só de branco. Aqui, olha. Mínima coisa. Só para representar uma pequena luz aqui embaixo. E assim está bom. Agora vamos para essa aqui. Voltar aqui a pegar branco. E assim está bom. Amém. Olha os riscadinhos. Um pouquinho só desse toquezinho de branco. Agora o seguinte, aqui ele tem um leve contorninho, então olha só, não fica muito brancão. Só um leve contorninho assim, eu dou uma leve dissipada nele, ele forma um leve contorninho só para definir melhor a pétala, mas isso aqui tá bom. Essa pétala aqui, essa parte, é uma das partes que mais lembra a rosa que nós fizemos no primeiro módulo, tanto nesses riscadinhos que eu estou fazendo aqui ó, como na parte de cor. Lembra muito. Agora aqui também. Bem nessa parte aqui, é uma parte bem intensa de luz. Amém. Amém. Vamos cuidar para não colocar muita luz aqui para baixo. Se concentra mais aqui nessa região a luz. E assim, mínima coisa, aqui agora, que o pincel perdeu o excesso de branco dele, só dou uns leves toques, um leve toquezinho aqui para dar uma luz também, só isso aqui, só para dar uma luzinha nele e a mesma coisa acontece aqui nessa parte mais de meio, bem aqui nessa nessa parte aqui ó, joga uns branquinhos assim. Vamos lá, joga uns branquinhos assim. Leves pinceladinhas. Leves pinceladinhas. Leves pinceladinhas. Leves pinceladinhas. Leves pinceladinhas. Leves pinceladinhas. Vou retirar o excesso do pincel, retirei o excesso, só para me jogar um pouquinho aqui. Um pouquinho só de luz, não é excesso de branco, é só um toquezinho, eu retirei qualquer excesso que tinha de branco, aqui também só um pouquinho. Só aqui, menos tinta, só dar mais uns toquezinhos aqui. Olha essa pétalazinha aqui, eu tinha que jogar uns branquinhos nela também, só vou jogar algumas leves pinceladinhas, mas ela já fez o serviço por si só, quando nós jogamos as pinceladinhas ali nela. Deixa eu dar uma verificada agora, eu vejo que essa partezinha aqui tem só um toquezinho assim de luz, mínima coisa, pode ver que não coloquei, acrescentei branco, só dei uma passadinha mesmo com o pincel. Essa parte aqui também tem isso, só um toquezinho assim. E agora nós vamos para a parte do miolo então. Estou vendo aqui, olhando aqui, eu vejo que é isso. Agora vamos para a parte do miolo. Agora aqui para essa parte interna, eu não vou usar aquele pincel, o número 14, vou usar o 12 mesmo, porque ele vai pouquinho branco e o restante ele é muito predominante do rosado. Então eu vou começar aqui, temos a parte diluída, vou pegar aqui um pouquinho. Meu pincel eu só limpei ele no papel mesmo, retirei o excesso de tinta dele. Aqui eu tenho uma parte mais predominante de branco, embora você pode ver que ele não fica exatamente branco e nem precisa também ficar exatamente branco. Você pode ver, observe pela fotografia, que são os detalhezinhos que ele tem aqui. Nessa parte aqui, que tem uma parte mais branquinha também de luz. Agora, esta parte aqui, que aparece um pouquinho mais de luz também. Essa região. E essa abertura aqui da pétala. E um pouquinho só mais, que vai ser aqui. O restante agora é muito predominante das cores mais escuras. Eu vou começar aos pouquinhos. Aqui então, no rosado. Vou pegar aqui um pouquinho do amarelo indiano. Vou colocar aqui, ó. Um pouquinho do amarelo indiano. Pode ver que ele tem um pouquinho desse amarelo aqui nessa região. Cuidar para não chegar muito em cima no... Na parte que eu acabei de colocar ali do branco. Um pouquinho de amarelo também aqui. E só um pouquinho aqui. Para que eu possa pegar agora aqui, ó. Uma cor que eu tenho que pegar é o laranjinho. E eu acabei esquecendo de novo de pegar. Laranja, um amarelo com o carminho aqui. Olha só, um tomzinho. Vou começar a acrescentar aos pouquinhos aqui. Tem que cuidar muito para não sujar demais. Não passar demais os locais. A gente começa colocando um pouquinho. Depois vai aumentando os locais com... Até mesmo com o outro pincel para intensificar depois. Deixa eu verificar aqui o que tem de errado aqui. Esse aqui vem bem mais para fora. Ele vem até essa parte aqui. A parte escura também vem para cá. Esse é o carminho com o amarelo que eu estou usando. E aí E aí Agora eu vou acrescentar só um pouquinho aqui, ó. Sombra queimada com terra de siena queimada, olha, ficou uma cor bem mais escura, vou pegar um pouquinho de laranja ainda assim, mais carmim, ele dá mais carga na tinta, deixou um pouco mais escurinha, embora as vezes pareça que está muito igual ao carmim, mas não, ele dá um toquezinho bem mais escurinho. Só para mim jogar alguns pequenos detalhes aqui, aqui tem essa pinceladinha mais escurinha. Música 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 Assim, acho que assim está bom. Agora eu preciso dar uma leve esfumaçadinha, pegar aqui então agora o processo do pincel número 20, para mim dar uma leve, mas muito leve esfumaçadinha, somente em alguns pontos maiores aqui. Olha só, bem de leve mesmo. Música 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 Assim, agora o que eu preciso trabalhar com o pincel fininho, com o pincel zero, para a gente fazer os detalhes finais aqui, daí ir para o pincel final. Música 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 Muito lentamente, o negócio que acontece agora, é que a gente não tem área de apoio. Música E o que eu estou fazendo é o seguinte, estou apoiando minha mão aqui na paleta, estou apoiando o punho na paleta aqui, para que eu possa ter um pouco mais de firmeza. Música 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 Aqui tem um contorninho para baixo também, só não pode ficar muito branco. Ele tem que dar uma leve misturadinha com a cor. Só de passar de leve assim, já dá mais uma leve misturadinha. E agora o seguinte. Agora eu não posso entrar mais com tão branco ali, então tem que fazer o seguinte, vim aqui no rosadinho aqui, para poder entrar com o rosadinho aqui. Se eu entrar com o branco, fica tudo muito branco, né? Ele vai perder esse efeito do rosado. Pode ver aqui, olha, mesmo no rosadinho ele já é bastante clarinho. Música Tem que dar essas escumaçadinhas. Música Olha só. Música Ele vai aos pouquinhos ganhando volume. Música Bem aos pouquinhos. Música 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 Agora o seguinte. Agora eu tenho que deixar mais amarelado, laranjado. Vou pegar aqui, olha, laranja com o carminho. Misturado com esses branquinhos aqui, olha. Um pouquinho mais de laranja. Agora a gente fica com uma cor mais clarinha. Para que eu possa entrar mais aqui nesses meios. Música Poucos detalhezinhos aqui, é pequenininhos detalhezinhos, só para dar um final nesse meio aqui. Deixa eu até pegar um tom mais escuro aqui, direto no carminho aqui, olha. Para dar mais uma escurecida nesse tom que eu estou fazendo. Que eu estava mexendo. Música Mínima coisa. Música E eu acho que é isso. Essa parte de miolo aqui, para mim é isso. Música E agora eu vou trabalhar as gotinhas d'água. Dá uma leve esfumaçadinha aqui, olha. E vamos para as gotinhas d'água agora então. Vou abrir a parte de câmera agora, mostrar para vocês como que está. Para que a gente possa trabalhar as gotinhas. Coloquei aqui mais um pouquinho no plano geral, para vocês verem como está a composição aqui. Como que está o momento. Os tons de amarelo, os tons de branco, rosado, as cores de fundo, os elementos combinando. Então agora o que vamos trabalhar é as gotinhas d'água. Eu só queria mostrar para vocês esse elemento no geral, de como está ficando a nossa rosa. Para que a gente possa, olhando nesse geral agora, nós visualizarmos alguns pontos que podem ser incluídos essas gotinhas d'água. E como vocês viram, essa flor branca, ela tem bastante essa presença do rosado. E devido a esse rosa, vocês podem ver que parece que ela fica bastante cheia de coisas. Parece que ela tem bastante detalhes. Ou seja, muito mais detalhes do que olhando para as rosas mais amareladas. Ela representa mais detalhes devido a esse rosa dela. Então nós temos que cuidar também para não encher demais de gotinhas d'água. Eu vou pegar aqui o pincel de número 12, que nós trabalhamos os rosados. E também vou usar o pincel de número 00 da linha 402. Esse eu vou usar para a gente colocar os brancos. E esse aqui para a gente colocar a parte de sombra. Então vamos lá. Olha só. Eu vou seguir as mesmas tendências do que temos feito até agora. Vou incluir uma gotinha d'água aqui. A parte de sombra. De contraluz. Detalhes bem de leve. Aqueles momentos difíceis que não tem muito de uma área de apoio. Então vou apoiar aqui na paleta. Assim. Agora eu tenho um tom um pouco mais acinzentado. Eu tenho que ir incluindo a tonalidade conforme a região. Por exemplo, se eu vou incluir aqui. Olha o tom. O tom tem que ser esse acinzentado que eu usei de base ali. Então eu tenho que mudar a tonalidade também conforme a região que eu vou incluir essas gotinhas d'água. Ali naquela região eu vou incluir duas gotinhas. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais. Intensificar aqui um pouquinho mais o escuro. Assim. Como nós temos várias cores aqui, então eu posso ir escolhendo aonde que eu vou pegar. Os tons mais acinzentado, mais escuro, mais rosado, mais laranja. Então eu tenho vários aqui que eu posso estar me usando para fazer essas gotinhas. Eu vou incluir aqui uma bem pequenininha. Duas gotinhas ali. Agora eu vou mudar o tom. Vou pegar aqui nos tons mais esverdeados. Olha, eu vou passando o pincel assim e ele vai perdendo da tinta. Estou mais esverdeado. Deixa eu verificar aqui. Ele precisa ser mais esverdeado. Vou pegar um pouquinho mais de amarelo junto. Dá uma limpadinha. Está muito carregado de tinta. Esfumaçadinha. O contraluz faz a sujeirinha. Deixa eu verificar aqui. Acho que muitas gotinhas que eu vou fazer é muito daquelas das bolinhas, como da outra. Assim, as gotinhas meio que entre meio. Porque se eu colocar nessa região, elas não estariam mais ali. Elas teriam escorrido. Nessas regiões aqui. Elas ficariam mais nessa parte aqui. Mas eu vejo que não tem o porquê encher demais aqui nessa região. Que vai ficar meio estranho. Então eu vou pegar agora o pincel. O 00. Para poder estar incluindo os branquinhos. Bem complicado de estar pegando o branco. Deixa eu ver se tem uma área de apoio aqui. Uma espumaçadinha. Agora nessas aqui também vou ter que fazer o apoio aqui pela paleta. Bem complicado. Acho que eu tenho que apoiar o dedo aqui embaixo no verde. Da pétala. Olha, apoiei o dedo ali. Vai ficando umas gotinhas bem legais. Vou ter que apoiar agora aqui o dedo. Bem de levezinho assim. Pontinho de luz. Agora só para não ficar ali aquelas marcações. Vou pegar aqui o pincel. O pincel estava sujo das cores escuras. E dou uma esfumaçada. Aqui a mesma coisa. Olha só. Dá para fazer a limpeza rápida e fácil. Igual o dedo aqui no papel. Senão não tem como. Vou acabar sujando. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Para mostrar como que eu vou fazer aquela parte das gotinhas no miolo. Olha só. Vou apoiar o dedo mesmo assim aqui no ladinho. Vou fazer aqui umas leves pinceladinhas para fazer aqueles efeitos de gotinha d'água como se estivesse aqui. Umas leves, como que umas bolinhas. Não precisa representar muito em detalhes cada gotinha. Mas só o fato de fazer isso aqui, olha. Ele já dá a entender que tem uma aguinha ali. É aquilo que eu falei na flor anterior. Se você só faz isso aqui sem essas outras gotinhas, ele fica parecendo estranho. Fica parecendo o que é aquilo. Mas quando você inclui outras gotinhas, daí que você faz esses aqui, daí ele representa melhor. Você pode ver que eu não fecho bem redondinho. Nem todos precisam fechar bem redondinho ou dar um chão para ela. O que precisa mesmo é dar essa representação. Olha, já deu algumas gotinhas aí. Eu posso fazer mais uma tipo escorrendo aqui no meio. Posso fazer mais uma aqui. Aqui nesse meio aqui é muito estranho se eu ficar colocando demais. É uma região que não ficaria bem assim. Não ficaria muito certinho algumas gotinhas ali. Então não vamos pôr muito não. Aqui eu vou fazer um leve toquezinho de alguma... Apenas umas manchinhas branquinhas, como se tivesse uma ali querendo escorrer. Agora um pouquinho mais aqui assim. Já vou jogar um escurinho aqui também. Como se a posição dela fosse um pouquinho mais diferenciada. Nem todas precisam ficar exatamente com toda aquela parte de luz, sombra. Agora com esse mesmo pincel, vou pegar aqui um toquezinho do rosinha. Um pouquinho só mais escuro. Olha só um toquezinho. Agora aqui no outro que eu coloquei aqui embaixo. E é isso. Agora eu vou assinar a tela. E vou mostrar pra vocês como que ficou aí o resultado final da nossa pintura. Aqui está então a nossa obra concluída. Olha só como que ficou o efeito geral então da pintura. Eu vou aproximar aqui principalmente na rosa branca. Onde nós concluímos agora. A parte de gotinhas. Você pode ver que alguma gotinha ou outra eu acabei incluindo. Olha só esses detalhes de gotinha na parte de cima aqui. Bem pequeno. Eu coloquei um detalhe aqui embaixo. Que nós fizemos, trabalhamos já no primeiro módulo. Por exemplo, na tela do girassol. Essa gotinha aqui escorrendo. Algo bem sutil. Sem muito destaque. Mas apenas algo, um pequeno detalhe ali. Pra se estar incluindo. Então está aqui a nossa obra. Nossa rosa aqui do lado esquerdo. Esquerdo. A parte de cima. Nossa rosa do lado direito. Harmonia entre as gotinhas. A quantidade de gotinhas que tem nenhuma também. Tem uma boa quantidade de gotinhas na outra. E essa é a nossa tela então. Três aulas pra nós finalizarmos. Algo bem detalhado aí pra vocês. Como que por definitivo, né? Trabalhando essas tonalidades. E eu espero que você tenha gostado. E eu te aguardo então na nossa próxima aula. Com um novo tema. Que eu quero trabalhar animais marinhos. Olá, tchau. Obrigado.